Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para gravar mais um vídeo, o assunto claro, a classificação do Grêmio para a semifinal, a terceira seguida da Libertadores, ganhando do Palmeiras dentro do Pacaembu, após ter perdido o primeiro jogo lá em Porto Alegre. Então já pedi para você vir aqui embaixo, deixar o like no vídeo e claro, se inscrever no canal, se botar o vermelho que tem aqui, inscreva-se, você já fazer parte aqui do canal do VSR, mais de 152 mil pessoas inscritas. Cara, o que a gente pode falar do jogo? A gente pode falar que o Grêmio mais uma vez mostrou o nível de confiança, o nível de entrega, o nível de qualidade do jogo do Grêmio quando o assunto é Libertadores e mais especificamente quando o assunto é Copa, quando o Grêmio está nas Copas. Porque você pega o que o Grêmio vem jogando nesse ano, inclusive dentro do Campeonato Brasileiro, com o time titular, é verdade que varia muito o jogo, varia muito o time para colocar o time em exemplo, mas mesmo com o time titular, o Grêmio já fez alguns jogos bem ruins, como por exemplo aquele 3x3 com a Chapecoense, era o time todo titular, e a gente não viu o time do Grêmio jogar nesse nível e hoje a gente vê um Grêmio que, do nada, depois de 15 primeiros minutos muito complicados, o Grêmio se transforma, o Grêmio consegue construir dois gols, tudo bem, tivemos vacilos do Palmeiras nesses dois gols, mas a gente vê o Grêmio se transformar de uma maneira e também a partir desses dois gols, aí é a questão da confiança, a questão da capacidade de conhecer a competição, seja o Grêmio enquanto clube tricampeão da Libertadores, seja esse núcleo, esse elenco do Grêmio que vai, como eu falei, para a terceira final seguida. Nesse século, no século XXI, apenas o São Paulo, em 2004, 2005, 2006, tinha conseguido três semifinais seguidas. O Grêmio conseguiu agora, 17, 18 e 19, e o River também já abriu vantagem contra o Serro, se o River for à semifinal também consegue três semifinais, 17, 18 e 19, mas é algo espetacular e mostra como esse núcleo do Grêmio sabe jogar Libertadores, como esse núcleo do Grêmio sabe sobreviver a Libertadores. A gente lembra da palavra imortal que eu usei recentemente para falar do Grêmio na vitória por 2x0 sobre o Libertadores no jogo de ida das oitavas de final, vou deixar o link aqui para você ver depois. A palavra imortal, o apelido do Grêmio, que está no hino, no maravilhoso hino do Grêmio, um dos mais bonitos do mundo, o Brasil sem dúvida, e deve ser do mundo também, não conheço tanto assim hino de fora do Brasil, mas é difícil ter algum bonito assim como o do Grêmio, a palavra imortal mais uma vez aparecendo. A gente lembra o Grêmio dentro dessa Libertadores, um Grêmio que fez um ponto nos três primeiros jogos, teve que ganhar e garantir a sua classificação nos três jogos finais, foi para a Assunção para ter que ganhar do Libertadores para não correr risco de cair na primeira fase, nas oitavas de final pegou o mesmo Libertadores, tem o Jeromel expulso no início do segundo tempo e ganha o jogo por 2x0 e depois ganha o jogo também no Paraguai, e aí faz um jogo aquém das suas possibilidades em Porto Alegre, perde para o Palmeiras por 1x0 e consegue a classificação da forma que foi dentro do Pacaembu, saindo atrás, 1x0 numa falha clamorosa do Paulo Vítor, com o Luiz Adriano fazendo 1x0, e depois em sete minutos, um gol aos 16, um gol aos 23, o Grêmio vira o jogo para deixar o Palmeiras completamente desconcertado. Até ali, até esses 15 minutos iniciais, o jogo era todo dentro do que o Palmeiras queria, era um Grêmio muito pressionado, era um Palmeiras que conseguia diminuir a distância e pressionar muito o Grêmio, forçar o erro de passe, recuperação de bola fácil e saída em velocidade, saída acelerando. O Palmeiras fez 1x0, mas antes já podia ter feito um gol em pelo menos duas oportunidades e fez o gol com o Luiz Adriano nesse intervalo dos primeiros 15 minutos. A partir daí, o Grêmio empata logo em seguida com o Cebolinha, numa jogada de cobrança de falta longa, o Marcos Rocha dá mole, o Cebolinha aparece livre no segundo pau para escorar, até uma batida difícil porque estava sem ângulo, e sete minutos depois, com o Palmeiras já nitidamente incomodado, porque esse 1x1 dava ao Palmeiras o risco de mais um gol ser eliminado, como aconteceu, e aí a gente viu depois o Cebolinha acabar com o jogo, pegar a bola no meio campo, num momento errado de saída do Thiago Santos, driblar 3x4, aí adiantar um pouco, ganhar do Luan, se impor fisicamente com o Luan, o Luan se assusta com o Cebolinha passando pelo lado direito dele, joga a bola contra o Everton, e aí aparece o Alisson, tinha ninguém guardando posição, o Diego Barbosa lá no meio campo, um time do Palmeiras que depois do empate se perdeu completamente, e aí o Alisson empurra para o gol vazio. E a partir daí, a gente tem, já falei muito aqui do Grêmio, o Renato disse na coletiva que o Grêmio joga o melhor futebol do Brasil, e alia desempenho a resultado, se você considerar, desde que o Renato assumiu o Grêmio nessa volta agora, que foi ali no segundo semestre de 2016 até 2019, eu de fato concordo com ele, acho que no geral, na média, ninguém jogou mais bola, não só resultado, mas ninguém jogou mais bola que o Grêmio. O Grêmio campeão da Copa do Brasil em 2016, campeão da Libertadores em 2017, no ano passado campeão da Recopa, esse ano campeão gaúcho, esse Grêmio ninguém jogou mais bola nesse período. Em 2019, teve períodos em que o Grêmio foi quem jogou o melhor futebol do Brasil, teve períodos em que o Santos jogou o melhor futebol do Brasil, nesse momento o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil nos últimos jogos, mas no geral, nesse período aí, nessa administração do Renato, eu acho que ninguém joga um futebol melhor que o Grêmio. Já que eu falei do Grêmio, agora a gente tem que falar do Palmeiras. O Palmeiras, mais uma vez, sofreu o que vem sofrendo. A dificuldade para quando pega um time muito postado, um time bem postado, o Palmeiras não consegue fazer nada. É um Palmeiras com pouquíssimo repertório, é um Palmeiras que tem muita dificuldade para se impor no campo adversário, é um Palmeiras eficiente demais quando tem que se defender, roubar a bola, sair rápido. Ou eficiente demais na bola aérea. Hoje, primeiro tempo, com o Paulo Vitor muito mal no jogo, claramente sem confiança, o Palmeiras levou muito perigo nas bolas aéreas. Mas no mais, é um Palmeiras que tem esse repertório fraquíssimo. E aí, não é se aproveitar de agora, ser oportunista, porque eu falei a mesma coisa contra o Boca, tem vídeo aqui, vou deixar o vídeo aqui em cima para você ver. Falei a mesma coisa contra o Cruzeiro, falei a mesma coisa contra o São Paulo no Campeonato Paulista. Palmeiras pegou o São Paulo no Campeonato Paulista, o São Paulo em Frangalhos. Um São Paulo que estava naquele furacão de eliminação na Pré-Libertadores, demissão do Jardini, Wagner Mancini, Interino. Palmeiras não conseguiu fazer nada contra o São Paulo. E o Palmeiras que agora, de novo, contra um Grêmio bem postado, compacto, o Palmeiras não consegue fazer nada. É falta de repertório, o Filipão entrou para dar ao Palmeiras. Alguém que falasse grosso no vestiário, ele deu. Alguém que tornasse o Palmeiras um time sólido, tornou. Mas toda vez que o Palmeiras precisou fazer mais, o Palmeiras jogou isso aí. É bico para frente, é bico na área, é lateral arremessado na área, é bola ciscando na frente ali, sem conseguir produzir nada. Segundo o tempo do Palmeiras, segundo o tempo do jogo, o Grêmio ficou muito mais perto de fazer o terceiro do que o Palmeiras empatar o jogo. A verdade é essa. Então, nada contra o estilo do Filipão. O Filipão foi campeão brasileiro com todos os méritos assim. Mas ficou muito claro que, na hora que precisou, o Palmeiras não tinha para dar. E com o elenco que o Palmeiras tem, é pouco. É para você questionar. Eu até concordo que o elenco do Palmeiras se provou muito bom no papel e, em campo, não conseguiu se provar. Porque jogadores de qualidade não conseguiram render. O Lucas Lima nunca rendeu o que a gente imaginava. O Borra nunca rendeu o que a gente imaginava. O Deverson se mostrou o fiasco. Funciona para algumas funções. Mas, no geral, é um jogador bem limitado para jogar no Palmeiras. O Thiago Santos, o reserva do Felipe Melo, é um jogador que não tem condição de substituir o Felipe Melo. Hoje o Grêmio fez uma armadilha de pressionar o Bruno Henrique para forçar a saída com o Thiago Santos. Uma saída de jogo miserável. A verdade é essa. Então, você tem Diogo Barbosa. Nunca jogou o que se esperava. Vitor Luiz. Passa do meio campo. É uma temeridade. Então, você pega a zaga do Palmeiras. Excelente. Gustavo Gomes e Luan. Mas, quem entrava já não rendia no mesmo nível. Então, o elenco do Palmeiras se mostrou um elenco no papel muito bom. Mas que, por má fase de vários jogadores, o Scarpa altos e baixos, absurdo. O Zé Rafael nunca jogou o que jogava no Bahia. Então, no papel era bom. Na hora do campo, o elenco do Palmeiras se mostrou um elenco de poucos recursos. Você acaba sobrando muito do Dudu, que hoje não fez um jogo muito bom. Então, o Cortez acabou ganhando a batalha. Foi uma ótima batalha do Cortez quando o Cortez acabou ganhando. O Luiz Adriano é um jogador que acho que pode render muito bem, mas está chegando agora. Precisa se adaptar. Então, acho que ficou muito claro. Toda vez que o Palmeiras precisou mostrar mais, o Palmeiras não conseguiu. Isso não é de agora. Isso já aconteceu no ano passado. Aconteceu no Paulista contra o Palmeiras. Mas aconteceu no jogo do Inter, na Copa do Brasil, que se não é aquela falta mandraque absurda, o Palmeiras teria se eliminado antes do pênalti. Então, não é novidade. O que aconteceu no segundo tempo, o que aconteceu depois do Palmeiras tomar o 2x1, é o que vem acontecendo. Um Palmeiras fraquíssimo de repertório e que precisa ser questionado sim. Quero te ouvir, o que você acha aí? Manda aqui no comentário, deixa o like se você gostou. Aqui em cima tem o sininho para ativar as notificações. Aqui embaixo você se inscreve no canal. Vou deixar outros vídeos aí de opção para você assistir. Toda vez que você assiste dois vídeos seguidos, você ajuda o canal a crescer. Dá aquela moral. Muito obrigado. Parabéns ao Grêmio. Parabéns ao Imortal. Obrigado.